Olha, a delegacia de Marechel Deodoro conseguiu concluir o inquérito da morte de Vitor Alves Santos. O corpo do jovem de 21 anos foi encontrado neste fim de semana. Os autores do crime são menores de idade. Tália da Sabrina, tela do plantão, essa história é sua, conta pra gente. A polícia desvendou o homicídio menos de cinco dias após o corpo do jovem Vitor Alves Santos, de apenas 21 anos, se é encontrado às margens da Lagoa Manguaba, no bairro da Poeira, em Marechel Deodoro, região metropolitana de Maceió. Por intermédio de denúncias, de informações, entendeu, precisas, eles conseguiram desvendar os verdadeiros criminosos. Os dois menores confessaram o crime. Saíram os três à procura de coco, mas como eles estavam sem dinheiro, segundo eles revelaram, aqui, os autores revelaram, e foram a um sítio e, lugar qualquer, tiraram o coco e entregaram o facão à vítima para que descascasse o coco. Segundo a revelação que eles fizeram, a vítima pegou o facão, já um tanto embriagado, ou talvez sob efeito de drogas, quem sabe, jogou o facão no pé de um deles. E aí, para revidar o golpe, eles pegaram o mesmo facão, introduziram na vítima o outro companheiro, que eles são cunhados, também agiu da mesma forma e, por consequência, mataram o rapaz. Outro fato que chamou a atenção da polícia foi a forma como os dois menores agiram após praticarem o crime e ocultarem o cadáver da vítima. E como se nada tivesse acontecido, após o crime, eles foram beber cerveja, foram farrear, etc. Mas antes disso, eles pegaram o corpo e levaram para as margens da lagoa, entendeu? E lá eles deixaram, ocultaram o cadáver e simplesmente saíram e foram comemorar. Os dois menores já cometeram outros crimes análogos. Um deles ao tráfico de drogas e o outro ao homicídio. O inquérito policial do crime que aconteceu agora foi enviado para o judiciário e caberá a um juiz decidir o que acontecerá com eles. Até lá, eles estão em liberdade.